Vamos que vamos, quantos minutos? Ai papai... Meu volume é bastante pouco, mas não fui eu aqui Pelo amor de deus... Tudo errado Se eu falar nesse tom de voz tá agradável, né? Só pra eu não gritar Ericão, 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 Ericão Tão me ouvindo? Tão me ouvindo? Ah tá, legal Pai, Saulípton, rebenta, moleque É nóis meu parceiro, pro Lucas, pro Lucas, pro Lucas Quarta pra mim Muito boa noite pra você, ligado aí no Youtube da Forma Turismo Olha só, cês tão ouvindo essa sonzeira já Me invadindo aqui nossa cabine, já tá entendendo Que Porto Seguro não é mais o mesmo Cara, isso aqui é uma cidade, é um festival, tem roda gigante Tirolesa, tem tudo que cê puder imaginar E olha só, esse ano, pelo menos 50 mil passageiros brasileiros E também, ó galera de fora, Los Paraguayos Estão invadindo La Bahia Não sei se é assim que fala Paraguai, mas vamos E hoje, ninguém mais ninguém menos que Vintage WC no Beach, Krauk, mandando ali a rima Hip Hop, e olha só, estamos aqui com essa cabine Nova estrutura pra fazer um ao vivão E tem alguém que tá ali na pista, que já tá dançando Que já tá no ritmo O prefeito de Porto Seguro, por favor Nosso menino de Pochete, vai daí com você Mamãe, mamãe querida Veja só onde eu cheguei Agora até transmissão eu tô fazendo Muito prazer pra você que tá assistindo a gente Eu sou o Saulo, mestre de cerimônias da Forma aqui em Porto Seguro O Lucas já falou, são mais de 50 mil passageiros Brasil e Paraguai Além de tudo, começamos com a galera do Nordeste Todo mundo que você tá vendo aqui, ó É daqui do Nordeste Lucas, o que que você manda daí? O cara manja, né? Saulinho, preciso de 4 pessoas Manda pra cá e vem você junto pra gente fazer esse jogo E ó, você que tá assistindo aí o YouTube da Forma Já manda esse link, divulga a nós, manda pra todo mundo Joga no Facebook, no Twitter Oi? Eu tô muito bem acompanhado Como eu disse, conhecendo o pessoal do Nordeste Então onde vocês são, meninas? João Pessoa João Pessoa e vocês? João Pessoa Qual é o seu nome? João Pessoa Como? João Pessoa E o seu? João Pessoa E o seu? João Pessoa Estão com saudade de casa? Não mesmo Meninas, eu preciso de duas de vocês Pra começar um desafio lá dentro da cabine Quem topa? João Pessoa Tô levando Você, o que você está fazendo agora? Nada Muito obrigado Só antes da gente começar, cara Eu queria, por favor, aquele seu passinho que você mandou ali E aí, qual é o seu nome? Eduardo Você veio de onde, Eduardo? De Pernambuco Pernambuco? Que cidade? Olinda Boa moleque E você? Você acha que eu não decorei? Você é um cara solteiro ou um cara que namora? Eu não namoro E ela tá aqui ou não? Ela tá aqui em casa Pra vocês dois que vieram namorando Manda um recado agora pra rapaziada que tá em casa Pensando em vir em 2020 E falar Ah, mas eu namoro, não sei o que E agora? Será que eu vou? Será que eu não vou? Manda um conselho O amor não muda Independente de onde você está Quem é fiel, é fiel em tudo I got the horses in the back Ó, seguinte A gente vai fazer alguns jogos aqui com vocês Pode se ganhar Viagem para Dubai Boné A nossa primeira classificação Vai ser um eu nunca Nunca tive uma viagem de formatura Olha só aí Levanta de novo Mostra pra câmera E abaixa só esse dedo agora Nossa Dá um bug no sistema Eu nunca fiquei com um amigo ou amiga de um ex É Nunca ficou com um amigo de um ex Com um ex Eu nunca fugi de casa Mãe Eu voltei Ae, ae, ae Sabia Ele não era completamente certinho Já fugiu? Conta pra gente essa história aí Por que você fugiu de casa? Mãe, eu não queria deixar eu jogar bola Que tinha prova no outro dia Ah, eu Mãe Vou estudar na casa não sei quem E fui jogar Nossa Eu nunca viajei pra fora do país Não? Pra onde você foi? Como é boa Já que você viveu menos emoções Então você vai ganhar agora o passaporte direto pra nossa tirolesa ali Temos imagens da tirolesa ou não? Quantos metros aí, você sabe? Muitos Ô Lucas, olha ali o que tá aparecendo agora pra galera Ó nós ali, ó É nós Ó, se vocês terem uma ideia A gente tá tipo Posso dançar de novo? Vai, por favor Facebook ou Twitter? Twitter Twitter ou Instagram? Instagram Stories ou feed? Stories Comédia ou filme pra chorar? Comédia Um gênero musical? Eletrônica Pinjar na boca ou curtir o show? Curtir o show Tem certeza? Absoluta Esse seu chapéu é legal, viu? É da loja da forma? É bonito desse jeito Muito bom Porto em poucas palavras pra você? A melhor viagem da sua vida Puts, contratada! Aí ó, volta nela É isso aí, ó Agora já tem um time aqui agora Agora eu já vou torcer É isso aí, a dica, a dica, a dica Porto é pra todos? É pra todos Você tá vendo todo tipo de gente aí fora? Completamente Pessoas totalmente diferentes Mas todo mundo consegue se unir muito aqui É a melhor viagem da sua vida Ó, então agora você já conheceu Nossa primeira candidata Agora vamos pra segunda As mesmas perguntas Sinceridade, hein? Facebook ou Twitter? Facebook Stories ou feed? Stories Aquele amigo que é meio mala Taça joga pro Stories Mozão joga pro feed É meio assim, né? É, claro, claro Ai, me entendi Comédia ou filme pra chorar? Depende Mas comédia sempre Ué, vale beijar ex de amiga ou não? Ex de amiga? Não Mas de amiga até pode Entendi sua resposta, mas tudo bem Tem uma galera aqui na frente, inclusive Dá uma olhada como tá rolando a pista Depois eu vou tentar mostrar essa galera Que tá aqui em volta aqui ó, da gente, fechou? Música eletrônica é muito boa que põe todo mundo pra cima, né? Todo mundo Ó lá nós aqui Ó a galera que tá aqui na frente Olha ali galera Olha pra trás ali ó, dá tchauzinho Ali ó Aaaaaah A gente vai voltar pra galera Daqui a pouquinho a gente vai tirar a foto Vai fazer muita bagunça Todo mundo junto, fechou? Vamo que vamo Então vamo aqui ó, junta todo mundo aqui Vamo dar um tchauzinho aqui ó Que que é isso daqui que tá acontecendo aqui? Cês não tem idade pra isso não Vem aqui, quantos anos você tem? Eu tenho carinha de oitenta, mas na verdade oitenta e um, né? Todo mundo aqui tá nessa faixa de idade aqui? É Faustão, é isso? É quase, é quase Isso aí no sete que... Passa, pá, dá um tchauzinho ali ó Oi, manda um beijo com a Mariana E vocês são fãs do vintage? Cês gostam? Somos vintage sim Cês não são muito velho pra tá aqui não? Que isso, porte é pra todos, não é? Falaram pra nós, era isso Tão velho, mas não tão morro Então cês conhecem o Lucas Self que tá ali na cabine? Só o Lucas Retrato! Essa é a primeira live que a gente tá fazendo na história de Porto Seguro Ainda vão rolar várias outras lives por aqui Laura com dois votos, hein? Beatriz com... Ó, Laura de novo, Rainha Nascinha Ih, tá feio, hein? Cadenei um voto pra Raíssa Laura de novo, Beatriz Queiroz Laura, Fernandinha, eita, Letícia, Laura Márcia vai chegar pesa... Quem é Márcia, amigo? Nem tem Márcia Com setenta por cento Mentira que a gente nem calculou, mas ó pelo olhômetro aqui Laura, cê vai pra última fase Raíssa, obrigado Cê pode ganhar uma viagem para Dubai Cê pode ganhar pulseiras para o camarote do show do Vintage Cê pode ganhar um kit da nossa patrocinadora Just Approve Não, ficou! Você é muito gato, velho! Eita! O Saulo vai tampar seu ouvido Só eu e a galera aqui vão estar se escutando Eu vou falar, você troca tal coisa por tal coisa? Quando te der o sinal, cê fala, sim! Tá! Você começa com uma pizza no hotel Você troca essa pizza no hotel por um abraço do Saulo? Sim! Sim ou não? Não! Você troca a sua pizza no hotel por duas pulseiras no camarote no show do Vintage? Sim! Você troca as duas pulseiras no camarote do Vintage por uma meia usada? Sim! Se acabasse agora, cê ia tá felizona, eu acho! Você troca a sua meia usada por uma viagem com acompanhante para Dubai? Tudo pago pela forma turismo? Não! Tava na mão! Podia ter levado! Você troca o abraço do Saulo por um kit Just Approve Essa marca do Leopicon, um cara que você gosta muito Leopicon, você é muito gato! Sim ou não? Não! O que? Não acredito! Ela ganhou a melhor coisa que ela podia ganhar, gente! Então seu prêmio está aqui! Tá começando, o Vintage já tá se programando, a equipe dele já tá subindo pro palco, esse aqui é o backstage da operação Não vi a hora dessa noite chegar Hoje, vamos celebrar o mais importante A nossa história E não existe uma grande história sem trilha sonora E ser a trilha de vocês é um prazer inexplicável Bora, bora! O primeiro show da temporada 2019 Pra mais de 50 mil passageiros Você vai acompanhar agora com exclusividade É o homem, bicho! É o homem! O homem tá aqui! Para mais de Porto! Isso é só o começo da temporada 2019 de Porto pra sempre Tá com vontade de vir, meu filho? Você que tá no segundo ano, que tá acompanhando essa live Não tem escolha não! A escolha tá aqui! É o homem então é intention do que ele fazer É o homem que fala Tu много no nariz É o homem que ela... É o homem que você pulse É, o homem que chega